Vocês estão prontos pra ver a nossa casinha na Grécia? Eu tô apaixonada por essa casa, acho que é a coisa mais fofinha desse universo. Como primeira coisa, olha essa ruazinha, gente, não é a coisa mais linda e chuchu do mundo. Essas casinhas com essas corzinhas amarelinhas, rosinhas, azulzinha, e a nossa é essa princesa aqui, ó. Lindíssima, sério, eu tô apaixonada nessa casa. Olha que fofa, não é uma gracinha? Sem falar que são três andares de casa, então assim, ela é bem grandona. Agora vamos entrar lá que eu tenho que mostrar um pouquinho da casa pra vocês, que é uma gracinha, mas também um pouco estranha. A primeira coisa que a gente vê quando entra na casa é que tem essa porta aqui, que a gente não pode abrir, ó. Tá vendo? Deve ser alguma coisa aqui. E tem essa escada. Aqui a gente tem um pequeno espelhinho pra poder colocar jaquetinha e tudo que a gente quiser. E agora é só subir essa escada aqui, ó. Pra gente ver a parte principal da casa aqui, a sala e a cozinha, que são um amorzinho. Olha, gente, pra vocês verem uma olhada. Justamente eu vou mostrando a casa e vou mostrando o povo que tá aqui dentro mesmo. Então vocês vão ver tudo certinho. Vou mostrar pra vocês a sala, pra vocês verem que gracinha que é. É super bonitinha, super aconchegante e grande. É muito maior do que eu esperava, na verdade. Primeiro a gente entra aqui e tem um banheirinho, tá vendo? Esse aqui é o menor banheiro da casa. Ele é cheio de armários, tem um armário aqui com tudo que eles deixaram, produtos de limpeza, até protetor solar tem aqui. Aí aqui a gente tem um espelhinho, que gente, eu sentia muito falta disso, que é espelho pra colocar as coisas dentro. No Brasil é tão comum, na Itália tem, algumas pessoinhas tem, mas não é coisa assim tão comum. Então sentia muita falta. Também temos, obviamente, o vazinho e pia, só que os italianos piraram. Por quê? Porque aqui não tem bidê. Então a italianada toda tá, assim, sofrendo muito por esse motivo. Aqui a gente também tem, ó, uma banheirinha, tá vendo? Bem pequenininha, pra você ficar sentado e tomar o seu banhinho ali. Eles deixaram tudo, shampoo, então tem realmente tudo por aqui. Saindo do banheiro, a gente tem aqui a nossa cozinha. Vocês estão vendo? A cozinha é bem grandinha. Aqui, claro, ó, a gente tem um monte de prato pra lavar. Deixa pra lá, ignorem essa parte. Mas eles deixaram tudo, ó. Chaleira, máquina de café, negocinho pra fazer tocha. A gente tá carregando as coisas do drone aqui, mas ignorem. Também tem o forno, indução e tem o forninho. Então realmente a casa, ela é bem completa. Tem tudo. Geladeirinha aqui, um pouquinho feia, mas tá tudo bem. E deixaram, inclusive, uma garrafa de vinho. A gente só tem água, gente, porque aqui a água não é potável. Inclusive, o fato de não poder colocar, por exemplo, a água do macarrão, da torneira, é uma coisa estranha. A gente tem que comprar completamente água mineral pra colocar em tudo aqui. O motivo eu conto pra vocês daqui a pouco, tá? Terminando a cozinha, é assim, ó, gente. Tem um armário ali, toda a cozinha, uma mesa bem grande. E aqui a gente tem o sofazão, com a molecada bem folgada, tá vendo? O sofazão aqui. E aqui a gente tem um armarinho, algumas coisinhas nossas. Então a casinha já tá um pouquinho desorganizada. Mas é aquela bagunça que faz parte, porque a gente já tá vivendo na casa, tá vendo tudo, fazendo tudo. Então, assim, é aquela baguncinha gostosa. Vou mostrar pra vocês aqui mais detalhes da sala. O jardim, pra gente subir lá pro segundo andar. Aqui a gente tem essa parte, ó, cadeirinha, a televisão bem grande, tem um abajur. Ali a gente tem o segundo andar, que daqui a pouquinho a gente vai. Só que aqui a gente tem uma varanda, ó, pra vocês darem uma olhada. Que fofa, tá vendo? Aqui a gente consegue ver a rua todinha. E é bem bonitinha, as casinhas são bem fofas. E um varalzinho também, eles deixaram pra gente aqui lavar roupa e fazer tudo. Uma das coisas que eu mais gostei nessa casa é que eles realmente têm muito, muito, muito jardim quintal. Uma coisa que a gente, infelizmente, não encontra em Roma tão facilmente. Inclusive, aqui tem um outro jardim que a gente tá apaixonado e super feliz de conseguir comer fora, sabe? Fazer as coisas aqui. E quem sabe roda até um churrasco. Oi, pessoal! Aqui a gente tem todo o jardim, pra vocês verem. Essa aqui já é a casa de uma outra pessoa, ó. Mas a gente tem toda essa área aqui pra gente, vocês estão vendo? Tem, inclusive, um pé de limão aqui e aí ele tem uma churrasqueira. Então, assim, tem esse espaço fora que é muito bacana. Principalmente pra gente trabalhar fora, tá fazendo calor e é bem bacana mesmo. E agora vamos subir lá no segundo andar, que eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês. Gente, essa casinha é um fofo. A única coisa ruim de casa de dois andares é que a gente tem que ficar subindo e descendo toda hora e esquece sempre tudo lá em cima. Dando aqui, a gente tem o quê? O nosso quarto, o banheiro e o quarto dos meninos. O banheiro eu já mostro pra vocês e conto a pior coisa que podia acontecer. Vamos pro quarto da molecada. Olha aqui. Eles até arrumaram a caminha pra ficar tudo bonitinho. Tá vendo? Esse daqui é o quarto. É claro que tem um pouquinho de bagunça. Tem um armário bem grande por aqui, então é realmente muito espaçosa como casa. E, gente, se liga nesses jardins. Jardins não, né? É varanda que fala, sei lá. Terraça, não sei. É muito bom, porque você realmente, olha, tem vista de tudo. Muito, 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 muito maravilhoso. Uma coisa que a gente reparou é que aqui o pessoal é muito, assim, se sente muito seguro. Inclusive, se vocês repararem bem, eu consigo pular da minha casa pra casa do vizinho. Sem falar que eles deixam tudo, assim, aberto, janela aberta, porta aberta. Não tem aquela coisa, tipo assim, de criminalidade, sabe? Eles realmente são muito tranquilos. O que é estranho, porque mesmo que você conheça todo mundo na cidade, tem muito turista por aqui. Mas eles, assim, nem ligam. Vou mostrar pra vocês o nível que eu consigo subir realmente na casa do vizinho sem nenhum problema. Assim, bem tranquilona mesmo, sabe? Se liga. Aqui é a nossa casa. Aqui, ó. Eu pulo. Tranquila pra casa do vizinho. Vocês estão vendo? Ali também é a mesma coisa, ó. Aquele pulo pra casa daquele e por aí vai. Não tem essa coisa de ter medo. Aqueles são super tranquilos com isso. E agora é o momento de contar pra vocês o nosso maior pesadelo de toda a viagem. Tomar banho. Gente, tem mais de três dias que a gente não toma banho com a água normal. A gente toma banho com a água do mar. Vocês têm noção? Esse daqui é o banheiro principal. A gente também tem aqui, ó. Uma banheira. Tem todas as coisinhas ali. A gente tem um espelhinho que tá um pouquinho sujo, na verdade. Tem também um vaso, ok. Lixinho. Porque não pode jogar água, jogar papel, de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum no vaso. Porque entope. Aqui a gente também tem a máquina de lavar. Eles deixaram pra gente. E vocês repararam que aqui tem uma coisa estranha, né? Nesse banheiro. Não sei se vocês repararam bem. Tem uma garrafa de água no banheiro. Porque da pia e do chuveiro sai água do mar. Sim, a gente tá tomando banho com água do mar. E a coisa mais estranha é que no começo, essa água, ela fede bastante porque tem enxofre nela. Aqui tem algumas áreas, né? Que tem esses enxofres que se fazem bem pra pele. Esses lagos, esses mares, assim, realmente com esse cheiro forte. E a gente tá tomando banho, assim, todos os dias. Não tem como tomar banho normal. Então imagina que você, de manhã cedo, quer lavar os dentinhos e abre a torneira, certo? Errado. Foi o que eu fiz. E quando aquela água salgada veio na minha boca, eu falei, meu Deus do céu. E, gente, isso aqui tudo no banho, na água da cozinha, tudo. Então você precisa tomar água o tempo todo e gastar com garrafas de água o tempo todo. Porque simplesmente não dá pra você escovar dente, tomar banho e fazer a tua vida com água normal. Não tem como. Aqui a gente tem o nosso quarto, que eu realmente achei muito bonitinho. Eu tô amando aquele quadro, gente. É tipo um tapete, sabe? Olha aqui. Só que é muito característico. Eu realmente achei super bonito. Aqui a gente também tem um espelhinho, ó. Que é uma coisa super fofa. Eu achei bem gracinha esse quarto. Achei bem bonitinho mesmo. Ok. Aqui a gente tem armários, tá vendo? O armário, ele é bem grande. A gente tem duas cadeirinhas. Então a gente realmente tem bastante espaço aqui. Parece pequenininha, mas é bem espaçoso esse quarto. Eu realmente gostei bastante. E claro, uma janela gigantesca. Olha essa vista, gente. Sério. Olha aqui. Que coisa mais linda acordar assim. E aqui a gente tem essa vista maravilhosa. Esse céuzão super azul. E a gente dá de cara com a laje de todo mundo, tá vendo? Mas eu gosto muito. Eu acho bem, bem, bem legal. Eu acho uma fofura mesmo. E ali, ó. Todos os dias a gente encontra um monte de gatinhos. Sério. Tem muito gatinho ali. Inclusive algumas pessoas têm isso aqui, ó. Caixa d'água. Pra poder tomar banho com a água normal. Pelo menos assim eu penso, né? Outra coisa legal também é que a gente consegue ter o acesso lá embaixo, tá vendo? Daqui a gente consegue ver o Lolo trabalhando. É um nenenzinho trabalhando aqui, ó. E nosso jardinzinho todão aqui. Você encararia tomar banho todos os dias com a água do mar? Gente, sério. Tá sendo difícil. Porque a gente toma banho pra não sentir aquele sabor salgadinho da pele. Só que a gente tá salgado o tempo todo. O cabelo tá pedindo socorro. Falando, pelo amor de Deus, me hidrate. Me dá um pouco de água normal. Mas assim, no geral a gente tá amando essa experiência. A casa é muito lindinha, tá? É muito gostosa. A gente também tá no centro da cidade. Então assim, não tem erro. Bom, agora eu quero saber se você gostou da casa. Conta aqui pra mim que eu quero muito saber a tua opinião. E gente, a casinha grega é uma coisa muito fofa. Sério, eu amei de todo meu coração, assim. Acho a coisinha mais linda do mundo. Espero que você também tenha gostado. O vídeo vai ficando por aqui. Eu simplesmente tô amando a nossa casa. Um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!